Primeiro, nootrópico, isso aqui o que é? Vital Brain é uma marca brasileira, tá? Regulamentado pela Anvisa, de um brain food, um alimento para o cérebro. Então aqui é totalmente natural, não tem contraindicações, não tira sono, mas ele tira o cansaço, melhora a capacidade cognitiva, melhora a capacidade de pensar, traz foco para suas atividades do dia a dia e detalhe, elimina procrastinação, elimina preguiça. Fala aí, Fran, eu fiquei dois dias sem tomar Vital Brain no Rio de Janeiro, eu levei dois potes desse, acabou os dois potes porque tem uma gatinha que viajou comigo que comeu o meu negócio. Eu fiquei dois dias sem isso aqui, Francine, o que aconteceu comigo? Deu uma baixa. Fiquei mal, mal, mal. Eu estava assim, eu estava assim, cansado. E a Francine disse, meu Deus do céu, pegou Covid, não. Tá com dengue, não. O que você tem, homem? Falei, falta de Vital Brain. Isso aqui faz a diferença para mim. Eu recomendo fortemente para vocês. Acessem o site vitalbrain.com.br. Como é que escreve isso? Que nome estranho, nome de rico. É Vital Brain. V-I-T-A-L-B-R-A-I-N. Vital Brain, Vital Brain. Ou entra no Instagram, arroba Vital Brain, oficial, algo assim. É roxinho, bonitinho, tá? Vou botar aqui na câmera. Excelente, nootrópico. Então, é um suplemento alimentar para o cérebro. Eu tomo todo, todo, todo dia. E faz muito sentido para mim tomar isso aí. Porque eu, como neurocientista, estudei muito sobre os nootrópicos. Coloquei lá no chat. Mas não está aqui. Está no chat. Ah, Francine colocou no chat o site. Vitalbrain.com.br. Eu, como neurocientista, estudei muito lá na PUC sobre nootrópicos. E aí, quando eu conheci esse produto, é maravilhoso. E aí, quando eu conheci esse produto, é maravilhoso. Obrigado. E aí, quando eu conheci esse produto, é maravilhoso.